O que eu espero que seja discutido na COP é a conscientização dos nossos governantes em relação às medidas a serem tomadas com o intuito de conscientizar a população das consequências das constantes emissões de gases de efeito estufa na atmosfera produzidas pelo homem. Dar incentivos fiscais às indústrias que aderirem a este projeto, divulgarem escolas para que as crianças tenham esse conhecimento claro das consequências da mudança do clima, ou seja, um constante aumento de enchentes, erosão, seca e entre outros problemas que também geram gastos astronômicos para o nosso governo. Tornando ainda mais pobre o nosso país, porque como é um país tropical, um país em desenvolvimento, se torna mais vulnerável e, portanto, com um resultado irreparável a curto prazo. E eu espero que nós, seres humanos, possamos combater essas consequências aumentando a clareza na nossa consciência e nos impulsionando a agir.